Ser mulher é ocupar o seu papel na existência, é poder exercer aquilo que traz realização, aquilo que tem a ver com a essência feminina. E isso se estende a várias áreas, a vários setores, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. No âmbito pessoal, ser mulher representa dar conta de uma realização que pode ou não incluir a maternidade, que pode ou não incluir a escolha profissional de acordo com suas tendências inatas, com seus desejos, na busca da realização. Para a psicanálise, Freud, criador desta ciência, desta área, deu voz às mulheres. E é graças a essa escuta do feminino que nós tivemos uma grande revolução na ciência psicanalítica, com a escuta do inconsciente e, principalmente, podendo escutar seus anseios mais profundos. Numa perspectiva posterior, Erick Fromm vem trazer a importância da existência, a importância de podermos realizar nossas potencialidades. Ser mulher é ser o que ela quiser ser, é estar onde ela quer estar. Isso vem ao encontro de um empoderamento feminino. Já desde o lado antropológico, a mulher pode exercer vários papéis. Ela pode, ao mesmo tempo, estar cuidando de si, mas também cuidando de muitas pessoas no seu entorno. Isso tem a ver com características ligadas a esse exercício dos desafios. O próprio cérebro feminino leva com que ela possa cuidar de vários itens ao mesmo tempo. Faz com que ela tenha uma percepção apurada dos detalhes. Se nós perguntarmos para uma mulher se ela prestou atenção em alguns detalhes, ela tem muito mais riqueza na subjetividade. E isso faz com que ela possa, de alguma forma, também estar muito atenta, muito ligada e ter muitas capacidades, exercendo, como eu falei, o que ela quiser exercer. Desde que isso traga realização, desde que isso traga felicidade e plenitude. Legenda Adriana Zanotto